Mais um pelotão aqui passando Com o vídeo antes E o destino de 7 de setembro é a época 12, vai rompendo Bora! Vamos ver qual será a segunda pamparra, hein? A primeira foi a Panec, bora! Brasil colonial, conhecer para valorizar nossa história É isso aí Vamos mostrando aqui um pouquinho desse grande vestido cívico E já é tradição E é, vem assim para a pamparra Correio da caixa Ercanoso hoje está em festa Amparra de Ercanismo na caixa